Olá, bem-vindos, mais uma mão cheia de Excel, agora com algumas funções de texto. Temos aqui uma sequência de caracteres que tem um nome e depois à esquerda e à direita alguns caracteres que nós não quereríamos visualizar aqui, nomeadamente do lado direito três vezes o caractere ponto e vírgula, do lado esquerdo uma letra, um ponto final e um espaço em branco. Nós queremos retirar estes caracteres, vamos fazer uma utilização de uma função de texto e eu vou utilizar aqui a função direita. Se eu utilizar a função direita para o primeiro exemplo e apenas para o primeiro exemplo, eu vou dar aqui um clique em A2 e vou dizer, por exemplo, ele diz aqui número de caracteres, eu vou colocar por exemplo o 7 e ao fazer isso, repare que ele manteve a contar da direita sete caracteres, os três pontos e vírgulas com mais quatro letras. Se eu fizer novamente a função, texto, se escolher a direita, se der um clique nesta célula que é aquela que eu quero utilizar e se agora eu colocar e contar a partir da direita até o J, vou contar oito caracteres e vou fazer ok e de facto conseguir retirar o A, o ponto final e o espaço. No entanto, isto assim, feito desta forma, só funcionaria para o James, não funcionaria para os outros nomes, portanto vamos ter que utilizar uma estratégia alternativa. Isto tem muito a ver com o número de caracteres que cada sequência tem. James, entre o lado direito da sequência de James e a letra J, temos oito caracteres, mas por exemplo, no caso do John, já temos só sete caracteres. No entanto, há algo que se mantém fixo, que é do lado esquerdo. Nós queremos retirar sempre três caracteres. No fundo, o que eu quero é, de toda esta sequência, de cada uma destas sequências, retirar sempre três caracteres. Então vou fazer o seguinte, texto, direita, eu quero considerar este, esta sequência que está aqui, e agora, no número de caracteres que nós queremos retirar, vamos fazer aqui o seguinte truque. Vamos selecionar uma nova função, portanto vou aqui a mais funções, vou pesquisar uma função que se chama número de caracteres. Está aqui, e agora, número de caracteres do quê? Daqui novamente. Portanto, no caso, ele até me diz que tem 11 caracteres. Eu só tenho que fazer o seguinte, se eu fizer ok, isto fica exatamente igual. Eu vou fazer F2, no entanto. Portanto, ele está, a partir da direita desta célula, está a contabilizar o número total de caracteres. Só que se eu deixar assim, isto fica na mesma. Mas se aqui eu retirar três caracteres, que são a letra, o ponto final e o espaço, eu vou obter só a palavra James. E se eu puxar aqui para baixo, se utilizar o preenchimento automático, ele vai retirar sempre três caracteres, contando sempre o número total de caracteres de cada célula, o que significa que tira exatamente a primeira letra, o ponto final e o espaço em branco. Para retirar o sufixo, eu não vou utilizar à direita, vou utilizar à esquerda, mas vou fazer a mesma situação. Portanto, eu vou utilizar aqui à esquerda desta sequência de caracteres e vou tirar sempre três caracteres. Ou seja, o número de caracteres, eu preciso saber o número total de cada célula que está aqui. Cá está o número de caracteres. Eu volto a carregar nesta palavra. Se fizer ok, ele não fez alteração nenhuma. Vou utilizar a tecla F2 e vou dizer o seguinte, quando o Excel contabilizar o número total de caracteres da célula, vai retirar três, que significa neste caso os três caracteres ponto e vírgula que nós temos no final da sequência de caracteres. Cá está o James e cá estão os restantes nomes. E para finalizar esta sequência, nós vamos juntar o nome e o apelido. Vamos utilizar uma nova função de texto chamada concat. Se por acaso não estiver disponível o concat, procurem concatenar, que é uma função que foi substituída pelo concat, mas que está presente em versões mais antigas. O texto 1 será a palavra James. O texto 2 será um espaço em branco, uma vez que eu quero que exista um espaço entre o nome e o apelido. Reparem que automaticamente o Excel no espaço em branco coloca aspas. O texto 3 será o apelido. Portanto, o nome, um espaço em branco e o apelido. Ok. E poderíamos agora colocar aqui e obter o nome e o apelido na mesma célula. Vamos avançar para a próxima folha. Neste caso solicitam-nos que façamos aqui a data atual. Nós vamos mais uma vez utilizar aqui a data de hoje e fazer ok. Temos depois aqui uma data de início de curso e a duração em meses. A função que nós vamos calcular para nos dar a data de conclusão do curso será uma função que calcula meses e não dias. Portanto, nós vamos utilizar aqui data e hora. Data M. Data inicial será a data em que o curso começou. Meses será justamente a duração em meses e ficamos assim. Fazemos ok. Não obtivemos a data como esperávamos, mas sim um número. Isto tem uma razão muito simples. O Excel contabiliza as datas a partir de 1 de 1 de 1900. O que significa que, para todos os efeitos, uma data é um número. No entanto, nós podemos vir aqui à base e converter esta data para uma data, ou este valor para uma data. E assim já obtínhamos a data. Podemos puxar aqui para baixo e obter as respectivas datas. Vamos aqui copiar sem a formatação. No entanto, ao copiar sem a formatação, o Excel desfaz a formatação das células seguintes, obrigando-nos novamente a vir aqui escolher a data abreviada. E cá está a conversão para data. E agora teríamos aqui uma fórmula para calcular o número de dias após a conclusão do curso. Podemos voltar a fórmulas. Data e hora. Vamos utilizar a função dias. A data de fim é a data de hoje. A data de início seria a data em que o curso acabou. E neste caso ele diz-nos que passaram 2.625 dias. Poderíamos também experimentar uma fórmula simples. Data atual menos data de conclusão do curso. E obtemos o mesmo resultado. Portanto, podemos utilizar a função dias ou, eventualmente, podemos fazer uma fórmula simples de subtração entre as duas datas e obter o mesmo resultado. Aqui não esquecer. Se fizermos isto e se fizermos já agora a cópia da primeira célula, temos sempre o mesmo problema. Não esquecer. Seja lá qual for a forma que nós escolhamos para fazer esta fórmula. O B1 é um valor absoluto. Convém utilizar a tecla F4 para trancar aquele valor para que possamos fazer depois o preenchimento automático. Vamos só avançar para a última folha. Neste caso, nós queremos, relativamente à nota que foi obtida na prova, saber se o aluno é certificado ou não. Então, vamos utilizar uma função de lógica, o SE, e aqui neste caso vamos verificar caso a nota seja maior ou igual a 10. Sim, temos aluno com certificado. Ou não, não temos aluno com certificado. Portanto, a ideia é verificar a nota obtida pelo aluno, compará-la com 10. Se ela for maior ou pelo menos igual a 10, sim, o aluno será certificado. Caso contrário, não, não será certificado. O Excel coloca as aspas automaticamente. Não colocou ainda aqui, mas assim que nós carregamos em OK, ela irá aparecer. Eu vou fazer OK. Neste caso, a Lara foi certificada, mas, por exemplo, a Sara não teria sido certificada. E, finalmente, vamos ter aqui a nota qualitativa. E nós vamos fazer o seguinte, se a partir de 18 temos muito bom, a partir de 14 temos bom, a partir de 10 temos suficiente. Aliás, eu vou utilizar aqui uma escala para me orientar. Portanto, a partir do 0 a pessoa tem insuficiente, a partir de 10 tem suficiente, a partir de 14 tem bom, e a partir de 18 terá muito bom. Vamos fazer com se, portanto, lógica, se, e a ideia será se a nota que está aqui for superior ou igual a 18 temos muito bom. Se for falso, temos 3 hipóteses, 14, ou seja, bom, sufo ou insufo. Então, neste caso, necessitamos de um novo se e voltar a fazer. Se a nota que está aqui for maior ou igual, já não a 18, mas agora a 14, então temos bom. Se for falso, ainda assim temos duas hipóteses. Então, necessitamos de voltar aqui e de um novo se. Portanto, precisamos de 3 se para fazer este exercício. Maior ou igual a 10. Suficiente ou insuficiente. Ok. Vamos puxar para baixo e obtivemos aqui o resultado para as 3 hipóteses. Nós poderíamos fazer isto de outra forma. Eu vou colocar aqui novamente outra nota qualitativa. E nós poderíamos fazer isto de uma forma simples, utilizando um PROC V. PROC V. E fazendo só isto. Procurar este valor. Nesta tabela aqui. A informação que nós queremos está na segunda coluna. e agora não posso colocar aqui um zero, porque senão aquilo que ele vai fazer é uma pesquisa exata. E nós vamos ver que, se calhar, isto não vai funcionar. A primeira razão que não funcionou foi que eu selecionei aqui a tabela. E se vocês repararem, a tabela fugiu, por assim dizer, porque eu devia ter trancado a tabela, devia ter usado uma referência absoluta. E vou fazê-la. Vou trocar aqui o M bom por muito bom, para manter aqui a coerência. Vou voltar a fazer aqui PROC V. Valor procurado. Matriz da tabela. Eu posso marcar a coluna. E assim já não tenho problemas. Segunda coluna. Vou colocar um zero, como colocámos até agora no PROC V. E vamos reparar o seguinte, que é, obtemos aqui um erro. Porque o 9 não está presente nesta escala, e o 12 também não. O que significa que, por vezes, e esta é uma delas, não podemos usar o zero. Porquê é que nós usámos o zero até agora? Porque o zero refere-se a uma pesquisa exata. E nós, neste caso, não queremos uma pesquisa exata. Queremos uma pesquisa que pode ser aproximada. Portanto, aqui vamos utilizar o número 1, que significa uma pesquisa aproximada. E reparem que a escala tem que ser feita assim. Está crescente. Se não estiver em ordem crescente, isto não vai funcionar. Vou fazer OK. Ele encontrou o 18, que é muito bom. Mas, aqui no caso do 9, ele não encontra o 9, mas aproxima ao zero. Porque só a partir do 10 é que o aluno terá suficiente. No caso do 14, o Excel vai encontrar o 14 e é bom. Mas, no caso do 12, ocorre diferente novamente. Portanto, o 12 vai se aproximar do 10 porque é suficiente. O 13, e existindo aqui um 13,99, ainda assim seria suficiente. Porque o patamar do bom só começa a partir de 14. E, neste caso, nós utilizámos ou um se ou um PROC V para fazer esta questão. Ainda podíamos utilizar uma terceira hipótese. No caso de versões mais recentes do Excel, nós temos aqui na lógica o ses. E o ses é um se de forma ligeiramente diferente. Portanto, se a nota que está aqui for maior ou igual a 18, o nosso aluno terá muito bom. Teste de lógica 2. Se a nota que está aqui for maior ou igual a 14, teremos bom. Teste de lógica 3. Se a nota for maior ou igual a 10, e agora preciso puxar aqui para baixo para arranjar mais espaço, será só suficiente. E, finalmente, o teste número 4 será não é maior ou igual a 18, também não é maior ou igual a 14, também não é maior ou igual a 10, só sobra a hipótese de ser menor que 10. E, neste caso, teremos insuficiente. E esta seria a terceira hipótese. É um se ligeiramente diferente. Chama-se, ou vamos-lhe chamar ses, mas permite o mesmo nível de resposta que permitiu o se normal que nós utilizámos na primeira hipótese, ou inclusivamente o PROC V. Em termos de eficácia e rapidez, provavelmente o PROC V até é a melhor solução, mas ficará sempre ao gosto do utilizador escolher a função que melhor se adequar àquilo que pretende. Obrigado por estarem estados presentes em mais este vídeo e até à próxima.